Aqui eu tenho um ato penitencial, tom de mim menor. Ele é inspirado na primeira parte da ladainha de todos os santos, ou de ordenações, ou de profissões solenes, a ladainha tradicional. Cantarei em latim e depois em português com a mesma melodia. É simples e solene e pode ser usado tranquilamente durante a semana para variar com outros atos penitenciais e que tem a letra própria. Primeiro em português. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Vejam que a melodia é bem simples e muito mais simples que outras melodias ou repetições que se costumam colocar em ato penitencial e respeita o que propõe e o que ensina a liturgia. Agora em latim. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. A CIDADE NO BRASIL